emissão local regional começa agora sete horas e trinta e dois minutos movimentando a equipe de jornalismo hoje dia oito sexta-feira depois de um feriado ontem estamos aí de volta com o comércio funcionando e tudo trabalhando neste último dia da semana antes do sábado é claro hoje é o dia oito sexta-feira edição local regional chama da polícia repórter laerte silva bom dia bom dia osvaldo torino bom dia pra você que sintoniza super comercial homem furta casa de policial militar vende aparelhos eletrônicos e acaba preso com receptador envolvido de trinta e oito anos que comprou objetos furtados possui loja de assistência de celular polícia civil identifica acusado e recupera parte de carne de animal abatido e furtado de uma propriedade rural em ouro verde detalhes daqui a pouquinho aqui na super comercial sete horas e trinta e três minutos sete e trinta e três edição local regional repórter ismael silva bom dia bom dia osvaldo turino bom dia ouvintes com uma agenda prevista para a próxima semana e prudente governador tarciso freitas deverá receber prefeitos no final da tarde de terça-feira dia treze uma atitude da primeira dama durante a execução do hino nacional brasileiro ontem gerou críticas nas redes sociais daqui a pouco todos os detalhes sete horas e trinta e quatro minutos e ontem o tiro de guerra de presidente prudente fez o ato comemorativo cívico ao sete de setembro independência do Brasil além dos atiradores participaram do ato cívico escoteiros e entidades civis para maçônica foram apresentadas aí por Demolay filhas de jovens meninos e meninas que constrói uma juventude melhor sem vícios uma sociedade mais justa sem contaminação da corrupção que cobre esse país os familiares dos atiradores dos escoteiros e de outras entidades estiveram acompanhando o ato cívico em Brasília o ato segundo a Polícia Federal teve a presença de cinquenta mil pessoas foi o público estimado pela Polícia Federal né cinquenta mil pessoas bem aquém dos dois milhões do último sete de setembro antes do atual governo diferença né dois milhões para cinquenta mil em Brasília foram convocados para participarem desse ato cívico em Brasília praticamente obrigados a comparecer todos os servidores que a nossa mostragem de ó agora é hora de de palmas segundo o senador Sérgio Moro o sete de setembro foi cheio de nada e sem o povo na rua já o governo disse que foi uma estratégia do próprio governo de fazer uma manifestação enxuta uma parada enxuta por causa dos riscos de violência tá bom sete horas e trinta e seis minutos sete e trinta e seis e o tempo hoje dia oito como é que ficamos hoje sexta-feira hein pois é sexta-feira segundo a meteorologia vai permanecer a forma que foi ontem né foi aquela coisa de de assustar não não mudou muita coisa não viu vai continuar a mesma coisa hoje hoje o tempo vai permanecer aí com nuvens pela manhã noite com poucas nuvens a madrugada venta é isso aí sete horas e trinta e seis minutos sete e trinta e seis daqui a pouco nos bastidores nós vamos comentar essa homenagem que vão fazer para o governador aqui em presidente prudente a câmara municipal olha não é para amadores mesmo a política prudentina viu não tem como não é querer pegar no pé a gente não é mas vocês também não colaboram viu pessoal da política vocês não colaboram não tem como a gente não falar principalmente eu né os demais aí não falam não porque já viu né mas não dá para ficar quieto vocês não não colaboram a câmara municipal de prudente aprovou uma moção de repúdio ao governador lembra que eu comentei falei isso é um absurdo né prudente tá numa pinta aíba danada uma crise danada em todos os sentidos precisando de ajuda de todo mundo aí os os iluminados vão e aprovam uma moção de repúdio ao governador é demais né a gente tá precisando de ajuda do governo não repudiar o governo aí a gente perde para marília perde para araçatuba perde para outros municípios aí do porte de presidente prudente ficamos sempre atrás né aí vão reclamar de bom aí o comentário foi desgastante o vereador autor do projeto de moção de repúdio ficou bravo porque eu falei o vereador William Leite do MDB ele foi o autor do projeto de repúdio ao governador ficou bravo mas não não pode parar gente vocês estão acostumados com o bolo o bolo é aquele que tá junto ora a gente tem que estar junto de quem ouve o programa para orientar para esclarecer né para fazer o comentário se eu não tiver aqui para fazer comentário porque que eu vou ficar aqui então hãm ora o jornalismo vai divulgar aquilo que alguém não quer que se publique essa é verdade o resto é blá 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 publicidade elogios aí o vereador ficou bravo chateado não tem nada pessoal gente pelo amor de Deus quando eu faço um comentário aqui eu não comento a vida pessoal de ninguém eu não falo nada sobre a vida pessoal que não interessa e sim aquilo que faz como homem público ora é o dinheiro nosso do contribuinte que tá aí bom aí aprovaram a moção de repúdio ao governador eu achei que era uma besteira tamanho de presidente prudente fazer isso num momento tão difícil que nós estamos vivendo né aí que que fizeram aí eles resolveram no morde a sopra aquela coisa de morde a sopra aí resolveram fazer um um outro ato que daqui a pouco eu explico senão perde a graça 740 edição local regional está no ar horas e quarenta e dois minutos sete quarenta e dois repórter israel silva osvaldo turino com uma agenda prevista para a próxima semana imprudente governador tarciso freitas deverá receber previsto do município ponte sobre o rio paraná para né olha essa da janja a primeira dama do brasil fazer o l na hora do hino nacional no final do hino nacional fazer o l é melhor do que se ela fizesse aquele outro gesto né com o dedo aquele dedo que fica próximo o indicador né fizesse assim para o povo né é melhor o l 744 sete horas e quarenta e sete minutos 747 antes da polícia aqui a associação de procuradores diz que vai recorrer da decisão do ministro toffoli o ministro anulou provas do acordo de leniência da odebreche usadas aí em acusações da lava jato toffoli afirmou que a prisão de lula foi uma armação e um dos maiores erros judiciários da república a oposição critica a decisão do ministro toffoli na lava jato sobre lula o toffoli pra quem não sabe todo mundo sabe não é possível que não saiba o toffoli era advogado do pt antes de ser ministro do supremo escolhido pelo pt claro está defendendo quem a corte máxima desse país é isso aí não tem que ficar espantado e o riudson traz mais informações a decisão do ministro do supremo tribunal federal dias toffoli que anulou todas as provas obtidas no acordo de leniência da construtora odebreche no âmbito da operação lava jato surpreendeu o cenário político às vésperas de um feriadão na decisão toffoli disse que as provas foram obtidas ilegalmente e que a prisão do presidente luiz inácio lula da silva pela operação foi uma armação e um abre aspas dos maiores erros jurídicos da história fecha aspas a oposição ao governo petista criticou a decisão várias lideranças lembraram que toffoli foi indicado ao supremo pelo próprio lula o senador rogério marinho do pl pondera que a decisão é um exemplo negativo para as novas gerações nos cabe como cidadão como um público lamentar qual exemplo que queremos deixar para os nossos filhos para os nossos netos para as pessoas que vivem no brasil o crime compensa a corrupção deve ser realmente um mal idêmico e tolerado dentro da sociedade pessoas públicas estão acima do bem e do mal enquanto isso o núcleo petista comemorou a decisão que endossa a tese de perseguição política levantada pelo PT e pelo próprio lula o ex-juiz da lava jato e atual senador sérgio moro defendeu a operação que comandou e afirmou que as ações da força tarefa seguiram o rigor da lei na decisão que aponta o contrário dias toffoli do supremo determinou que a pgr a gu e o ministério da justiça iniciem uma apuração interna sobre os moldes em que esses acordos de leniência foram confirmados o ministro flávio dino já oficiou a polícia federal para abrir uma investigação quando nós recebermos o ofício de relatório dia que toca nós vamos encaminhar a polícia federal para que seja cumprida essa determinação judicial com a investigação lava jato e apontou que desde então já havia identificado vícios na coleta de provas o ex-deputado Deltan Dallagnol que chefiou a investigação pelo ministério público de Curitiba foi as redes sociais criticar a decisão do ministro do supremo para ele a anulação da condenação de Lula e do acordo de leniência da Odebrecht agora fazem a corrupção compensar no Brasil agência rádio web de Brasília e Yuri Hudson é a corrupção o crime compensa no Brasil é é triste isso viu é muito triste a gente ver ouvir ler acompanhar é melhor ser totalmente né leigo a tudo né ficar fora de tudo porque você sofre menos você fica menos angustiado né quanto mais eu leio mais me aprofundo mais eu fico angustiado em ver o caminho que o Brasil está tomando já tomou na verdade e que venha por aí pela frente vou chegar à conclusão de que não tem mais conserto esse país não sete cinquenta e um agora a polícia Laerte Silva plantão de polícia oferecimento magazine tentação lojas no Ana Jacinta Jardim Brasília e Avenida Paulo Marcondes homem furta casa de policial militar vende aparelhos eletrônicos e acaba preso com receptador o envolvido de 38 anos que comprou objetos furtados possui loja de assistência de celulares um homem de quarenta e cinco anos foi preso em flagrante após furtar a casa de um policial militar no Parque Vatal e Chibax em Prudente um outro homem de trinta e oito anos também foi preso por receptação no local foram furtados dois tabletes dois tabletes um relógio de pulso um celular uma serra mármore uma serra tico-tico e duas extensões a esposa da vítima acionou o localizador de um dos tablets que mostrou que o aparelho estava em uma loja de assistência de celular na Vila Santa Isabel o envolvido de trinta e oito anos informou que um rapaz com uma bicicleta foi até a sua loja e tentou vender um tablet e um celular ele negou a compra as viaturas localizaram o envolvido de quarenta e cinco anos de bicicleta saindo de um ferro velho ele estava com uma serra mármore e uma serra tico-tico e duas extensões polícia civil identifica acusado e recupera parte da carne de animal abatido e furtado de uma propriedade rural em Ouro Verde a polícia civil de Ouro Verde localizou na manhã desta quinta-feira partes de um bovino furtado e abatido na madrugada da última segunda-feira o animal ele foi retirado de uma propriedade na zona rural de Ouro Verde a polícia teve informações de que um homem de vinte e dois anos estava oferecendo para a população da cidade de carne bovina para venda os policiais foram na casa do pai dele onde ele confessou que no interior do freezer da sua casa havia mais de dez quilos de carne furtada tudo foi entregue a vítima o homem foi detido levado para o plantão de polícia para ser interrogado como não era mais estado de flagrante ele foi ouvido e liberado devendo responder pela bronca em liberdade o inquérito é de furto qualificado de gado Laerte Silva direto do plantão de polícia para super comercial a trinta e nove anos a rede de magazina e tentação atende você e toda a sua família e para comemorarmos preparamos ofertas que são um verdadeiro presente toda semana um setor da loja entra em promoção e nesta semana toda a linha de calçados nas compras acima de duzentos reais tenha quarenta por cento de desconto à vista ou trinta por cento e até cinco vezes nos cartões e ainda você concorre a quinhentos reais em vale compras você faz parte da nossa história em presidente prudente lojas no jardim brasília na avenida paulo marcondes e no ana jacinta magazine tentação tudo em um só lugar sete e cinquenta e cinco jornal de bastidores da política bastidores da política sete horas e cinquenta e oito minutos eu tenho dois minutinhos aqui pra falar sobre bastidores da política hoje eu quero focar da vida do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas a presidente prudente segundo a assessoria do governador tá na agenda dele a chegada dia treze dia treze quarta-feira véspera do feriado quatorze de setembro aniversário e festividades de presidente prudente alusiva a emancipação política administrativa a câmara municipal de prudente aprovou recentemente uma moção de repúdio ao governador de autoria do vereador William Leite do MDB os vereadores não todos evidentemente mas a maioria aprovou a moção de repúdio ao governador bom e aí pegou mal porque todo mundo achou uma coisa absurda né justamente quando o governador vem a prudente é uma moção de repúdio ao governador e prudente aí com chapéu na mão prefeito correndo igual doido atrás de de alguma coisa uma quirela aí pra pagar os fornecedores pagar dívida pagar até funcionários se tiver problemas daqui pra frente a moção de repúdio ao governador aí viram que pisaram na bola feio resolveram então no morde e assopra assoprar um pouquinho pra não ficar muito escancarada a mordida que deram politicamente mordida fora do contexto na segunda-feira agora na sessão de segunda-feira os vereadores aprovam medalha de colonizador medalha 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 quando você vai pra olimpíada né ganha as medalhas foi aprovada uma medalha de colonizador ao governador tarcísio de freitas é uma homenagem que a câmara municipal presta aos ilustres que prestam serviços relevantes ao município pois é quer dizer primeira moção de repúdio agora para contrabalancear foi aprovado por unanimidade aqui chama atenção porque os mesmos que aprovaram os mesmos que aprovaram a moção de repúdio aprovaram também a medalha pois é rapaz aí fica ridículo né essa tática do morde e assopra os mesmos vereadores que aprovaram moção de repúdio aprovaram a medalha 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 e vou entregar a medalha ou vou entregar a moção de repúdio que qual vai ser a primeira a carta de moção de repúdio ou a medalha a medalha a medalha tem que ser depois né meu amigo tem que ser depois porque senão fica ruim né primeiro segundo aqui política prudentina não é para amadores me desculpe mas não tem como eu não falar meu vocês não colaboram cara não colaboram vocês a cada pisada na bola aí cada uma pior que a outra é isso eu volto no patrulha comercial aqui você fica com fábio mendes bom dia e até as onze acabamos